Bom, eu sou o João Barone, sou baterista dos Paranomas do Sucesso. Eu acho que poder ajudar o próximo é uma lição que a gente aprende na vida, assim como uma das coisas mais valiosas, mais preciosas que a gente pode fazer. E essa campanha da High Steel e o apoio que a gente está dando aí para o projeto Alma de Batera é uma chance realmente especial de poder fazer isso na prática. Meu nome é Paul LaFontaine, tenho 32 anos e sou coordenador e criador do projeto Alma de Batera. Bom, a ideia do Alma de Batera, na verdade, é trazer essas pessoas que tenham deficiência, que de repente não encontram professores capacitados para lidar com o tempo deles. Então o objetivo principal é esse, é oferecer a aula de bateria para essas pessoas que têm deficiência e que amam música, principalmente que amam bateria. A moda é uma coisa importantíssima, a moda é uma necessidade das pessoas. Então ela pode ser encarada de mil maneiras, da maneira mais fútil e da maneira mais cabeça, mais filosófica. Então eu estou achando muito bacana essa campanha porque você está emprestando um pouco dessa necessidade das pessoas, que é a moda, para uma causa bacana. Todo mundo que está envolvido aqui está com esse espírito. Então isso é preciosíssimo, super bacana. Espero que o projeto venha acrescentar algo a todos. Se a gente tiver cada vez mais esse espírito de participação, essa força coletiva em fazer o bem, o mundo vai melhorar muito. Bater, movimento, som, barulho. Todo mundo fala bater bateria, que todo baterista acha que bater... Não, a gente está fazendo música, que história é essa de bater bateria?